Oi gente, aqui é a Júlia e hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre Vitorianos Macabras. Primeiro, olha a beleza desse livro. Adivinha de qual editora é essa obra-prima? Sim, é da Dark Side. Olha que... Não, sério. E assim, que trevosidade. Gente, é muita trevosidade. Eu juro que eu fiquei um bom tempo com medo dessa capa. E assim, eu tentava não ler esse livro antes de dormir porque eu sou medrosa, gente. Eu sou medrosa mesmo e alombada com esse corte preto. Não, e eu vou mostrar a fitinha pra vocês porque é uma coisa que assim... Não tenho palavras para descrever, mas olha essa fitinha. Escrito Macabra. E é assim, por dentro do livro inteiro. Todo ilustrado, cheio de fotografias. Eu poderia ficar aqui falando só sobre a beleza desse livro. Mas deixei isso pra outro vídeo onde a gente vai falar sobre livros lindos, maravilhosos. Além da beleza, esse livro tem uma importância muito grande. Porque ele é um livro que contém apenas histórias escritas por mulheres na era vitoriana. Ou seja, há muitos anos atrás. Gente, vocês têm noção o que era ser mulher e escritora naquela época e ainda escrever histórias de horror, histórias de terror. Não histórias românticas nem nada do tipo. Isso é muito transgressor, cara. E eu fiquei apaixonada por esse livro só de saber da premissa dele. Eu nem sabia que era de contos, mas quando eu fiquei sabendo que era histórias de terror, de horror, histórias macabras, histórias trevosas, escritas apenas por mulheres na era vitoriana, eu já fiquei tipo, meu Deus, eu preciso ler esse livro. Mas vamos lá ao livro. Vitorianas Macabras é uma coletânea de 13 contos escritos por 13 autoras que viveram na era vitoriana. Ou seja, na era que a rainha Vitória governava a Inglaterra. A era vitoriana foi muito importante em diversos sentidos de transformações tecnológicas, científicas e sociais. Mas a literatura daquela época também foi bem marcante. Temos escritores como Charles Dickens, Drácula de Bram Stoker, no caso, que é o escritor, e diversos outros escritores da era vitoriana, Sherlock Holmes. Gente, eu nem estava percebendo, mas tem vários livros da era vitoriana aqui atrás. Enfim, vamos focar nesse livro aqui, Júlia. Esse livro é uma reparação histórica. E por quê? Essas autoras foram extremamente desvalorizadas na época em que elas escreveram e lançaram essas histórias que estão contidas. Afinal, a sociedade só queria saber de homens, de histórias escritas por homens, de trabalhos feitos por homens e coisas do tipo. Uma coisa que eu gostei bastante de conhecer aqui foi mais a respeito da rainha Vitória. Eu não conhecia nada sobre ela. Eu gosto muito de história, mas a era vitoriana nunca me interessou. Não sei por qual motivo, mas depois desse livro passou a me interessar bastante. E a gente começa conhecendo um pouco de como foi a vida e o reinado de Vitória na Inglaterra. E aí tem muita coisa tenebrosa. Por exemplo, ela perdeu o marido dela, muito jovem ainda. E aí, nesse primeiro conto, que na verdade não é ficcional, escrito pela Marcia Louisa, que foi quem organizou esses contos dessa antologia, ele se chama Casada com o Fantasma. E aí por que vocês acham que chama assim? Porque a rainha Vitória, depois que o marido dela morreu, ela continuou agindo como se ele ainda estivesse vivo. Então era uma coisa muito horripilante, muito estranha e assim, macabra mesmo. Ela fazia os serviçais continuarem colocando o lugar dele na mesa, lavando as coisas e as roupas dele e deixando a bacia pra ele se barbear todos os dias. E ela agia como se ele ainda estivesse vivo, mandou fazer um busto dele. Viveu reclusa durante anos e anos. Isso prejudicou até o desenvolvimento dos filhos dela. E assim, essa mulher era muito trevosa. E aí tem todo o sentido da história dela estar presente nessa antologia. É algo bem assustador. Se vocês lerem esse livro, vocês vão saber do que eu tô falando. Eu não tinha ideia de nem um pouco dessa história e fiquei bem surpresa em conhecer. Dessas três histórias, eu só conhecia uma das autoras que é a Charlotte Brontë e ela tem apenas um conto aqui e eu ainda não li nada dessa autora. Então eu saí daqui mais interessada ainda por ler a obra dela. Tirando ela, as outras doze autoras eu não conhecia. E eu não sei se vocês também conhecem, porque eu procurei a respeito e pouquíssimas têm outras obras publicadas aqui no Brasil. E teoricamente, são três histórias macabras, de terror, histórias bem horrendas mesmo. Mas conforme eu fui lendo os contos, eu percebi que desses treze, apenas um ou dois realmente eram de terror e assim, parecia que esse era o intuito da autora ao escrever, de assustar as pessoas. Os outros não. Alguns são voltados mais pra temas melancólicos, temas como a solidão. Outros são mais como espécies de aventuras, mas poucos me deixaram com medo. Alguns contos daqui saíram favoritados e com certeza eu vou relê-los durante várias vezes. Mas teve outros que não me chamaram muito a atenção, alguns eu achei um pouco lento. Mas no geral, é uma coletânea de contos maravilhosa. E o que eu acho mais importante é que a gente tenha conhecimento dessas autoras. Eu não pretendo falar sobre cada um dos contos aqui, até porque alguns são bem pequenos e aí eu acabaria dando spoiler e vocês perderiam a graça e o terror e os sustos durante a leitura de vocês. Então eu quero deixar apenas uma recomendação mesmo, mostrar sobre a grandiosidade dessa edição e sobre a beleza dela também. E falar o quanto eu adorei fazer essas leituras. Me surpreendeu, principalmente, ver como tinha mulheres que eram excelentes autoras naquela época e como elas foram menosprezadas e como tentaram apagar a voz delas e as histórias delas. Porque a maioria eu nunca nem tinha ouvido falar e eu achei isso um grande absurdo. Além das histórias, a gente fica conhecendo como Londres era macabra no geral naquela época. Não só nas histórias que eram contadas e escritas, mas também por conta de coisas horríveis que aconteciam na cidade. No final dessa edição, nós conhecemos histórias reais, horríveis, que aconteceram lá na época. Como o circo dos horrores, onde pessoas eram expostas como animais, como objetos, apenas para atrair o público. Como brigas de animais na rua, como os hospícios que eram horríveis e que a gente sabe que aconteceram no mundo inteiro. Aqui no Brasil também existiram vários hospícios que acabavam com a dignidade humana. Pessoas sãs eram levadas para lá e acabavam morrendo. Então, esse foi um livro que eu me encantei pra caramba. Principalmente pelo cuidado que tiveram a fazer essa edição. Tem diversos textos de apoio, notas e pós-fácil e pré-fácil. E textos nos contando sobre a Rainha Vitória, sobre como era a vida dela, sobre vários de seus sofrimentos e nos contextualizando para como era a Era Vitoriana mesmo na Inglaterra. E eu achei um presente maravilhoso conhecer as histórias dessas autoras. Poder conhecer tantas mulheres incríveis que viveram há tantos anos e lutaram por seus ideais. lutaram para conseguir trabalhar e viver daquilo que elas amavam, que elas tinham talento pra caramba. É uma grande inspiração esse livro, mas também são histórias grandiosas e muitas delas podem te dar um frio na espinha. Eu sou bem medrosa, então teve algumas histórias aqui que eu fiquei muito cagaço assim, fiquei com muito medinho. Mas como eu já disse, muitas não dão medo, algumas nem de terror são e nem tem elementos sobrenaturais nem nada do tipo. É um livraço, gente, então eu tenho que deixar essa super recomendação aí. É um livro que você precisa conhecer, principalmente se você gosta de histórias de horror, de histórias macabras, estranhas, esquisitas mesmo. E também por conta dessa questão da reparação histórica, eu acho isso muito importante. Então vale super a pena conhecer esse livro. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês leiam Vitorianas Macabras. Olha que beleza esse livro, gente, não consigo parar de achar esse livro lindo, meu Deus do céu. Se você quiser comprar Vitorianas Macabras ou qualquer outra coisa pelo site da Amazon, compra pelo link que tá na descrição aqui do vídeo, junto com todos os outros links. E assim você vai estar ajudando o canal e não paga nada mais por isso. Então se você gostou do vídeo, deixa seu like aí, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E me conta se você já leu essa obra-prima, ou se ainda não leu, mas tem vontade de ler também, me diz aí se você conhecia essas autoras e o que você acha da Era Vitoriana. Porque eu confesso que eu não sabia quase nada a respeito, eu fiquei muito surpresa. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.